O homem foi espancado ontem à noite e teve o olho perfurado com um espeto de churrasco pela população. Ele é suspeito de estuprar uma criança de 5 anos na comunidade São Sebastião, no Petrópolis, zona sul de Manaus. Josimar Costa Silva foi levado ao hospital João Lúcio. O caso é investigado pelo 3º Distrito Integrado de Polícia. O TRE vai ampliar o número de postos para o cadastro biométrico. Mais de 62 mil pessoas já atualizaram os dados junto à Justiça Eleitoral. O processo é fácil e rápido. Fiz o cadastro, foi fácil? Isso, foi. Próximo e rápido. Durante o cadastro, Ednei recebeu um novo título de eleitor e agora está apto para votar. Para marcar o dia do atendimento, basta acessar o site do TRE. O início se dá com o agendamento pelo site do tribunal. Dentro do agendamento, faz-se a solicitação e nessa solicitação o eleitor precisa confirmar, depois de preencher todos os dados dele, ele tem que confirmar esse agendamento. Após o agendamento, o eleitor deve ir ao local e levar os seguintes documentos. RG, CPF, comprovante de residência e título de eleitor. Com a biometria, vai ser possível escolher a zona eleitoral mais próxima da residência e a mudança agradou a população. Ótimo, a viabilidade melhorou bastante e a descentralização do fórum do TRE do Aleixo. Só tinha lá, né, agora como todos os par, centro de convivência. Decentralizar e voltar perto, próximo da sua casa, é válido. Em todo o estado, quase 63 mil pessoas fizeram cadastramento biométrico. Para aumentar este número, o TRE instalou postos itinerantes, como este aqui na capital, para dar agilidade ao processo. Por aqui no centro de convivência do idoso na Aparecida, são atendidos quase 400 eleitores por dia. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das sete e meia da manhã até meio-dia e vinte. A meta do TRE é fazer o cadastro de 1 milhão 245 mil pessoas aqui na capital. Por isso, até junho, o tribunal deve disponibilizar novos postos itinerantes aqui na capital. Fechamos algumas parcerias e a nossa previsão é que em 1º de junho nós comecemos com 12 postos instalados em toda a cidade. O cadastramento biométrico teve início em novembro do ano passado e termina em abril de 2016. Quem não realizar a biometria dentro deste prazo, não poderá votar nas próximas eleições. Agora à tarde, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas deu parecer favorável ao segundo colocado nas eleições de Coari em 2012. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, a novela em que se tornou a disputa política pela Prefeitura de Coari hoje teve mais um capítulo. O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas decidiu pela derrubada da liminar que impedia a diplomação do 2º colocado nas eleições Raimundo Magalhães do PSD. A decisão vinha empatada em 3 votos a 3 e teve o voto de Minerva do desembargador João Mauro Bessa. Agora o acórdão deve ser publicado. Até amanhã e daí por diante, a responsabilidade é da Câmara Municipal de Coari com o processo de diplomação. Com essa decisão, o TRE vai comunicar à juíza eleitoral que a decisão que impedia a posse do 2º colocado não foi referendada, ou seja, ela foi revogada, derrubada. E com base nessa informação, a juíza vai expedir um novo edital de diplomação marcando uma data para que o 2º colocado seja diplomado. Acreditamos que isso vai acontecer em um período de 24 horas. O 2º colocado nas eleições de 2012 Raimundo Magalhães esteve aqui no TRE e foi recebido por correligionários, moradores de Coari que estavam aqui e que comemoraram a decisão. Estou muito feliz mesmo porque é uma luta de mais de dois anos, né? Vocês da imprensa, vocês vêm acompanhando essa batalha do bem contra o mal, né? E graças a Deus o bem venceu. Durante a votação, o clima aqui do lado de fora foi tenso. Moradores de Coari se reuniram e protestaram pedindo mais agilidade na votação. A polícia militar foi chamada, mas não houve nenhum tipo de conflito. Quem segue no comando da cidade de Coari é Iranil Somedeiros, vice-presidente da Câmara. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Manaus está cercada de belezas naturais. Quem mora aqui sabe disso. E os mirantes, que poderiam ser pontos turísticos, estão abandonados. Alguns projetos nunca saíram do papel. Manaus está às margens do Rio Negro. Mas a Ponta Negra é um dos poucos lugares com estrutura turística onde é possível contemplar a paisagem. Apesar do projeto não ter sido totalmente concluído, quem visita gosta do que vê. Eu não tinha vindo aqui. Eu vim quando era antiga, né? Mas está muito lindo mesmo. Mas para esta professora, outras áreas da cidade precisam ser valorizadas. A nossa cidade poderia ser, digamos assim, mais de frente para o Rio. A maior parte das coisas da nossa cidade ficam de costa para o Rio. Eu fico triste aqui só numa área assim que beneficia poucas pessoas, né? O mirante da antiga Torre da Embratel, na colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, está com a estrutura abandonada há anos. Em dez anos, três projetos para revitalizar o mirante foram descartados. Entre eles, a única obra projetada para Manaus pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O local fica a poucos metros do rio e proporciona uma vista privilegiada do encontro das águas. Ainda não há projetos prontos para o mirante, mas a prefeitura estuda transformar o lugar. Estudando uma segunda ponta negra. Isso é algo que já vem, o próprio Implurbe está desenvolvendo. A Seminf vem acompanhando com as outras secretarias. Seria uma segunda área de lazer da cidade. Outro projeto apresentado pela Seminf foi a revitalização da Marina do Davi, que deve custar aos cofres públicos quase dois milhões de reais. O principal objetivo dele, na verdade, é o terminal de embarque e desembarque de passageiros que moram nas proximidades de Manaus. Então ele vai ter um grande terminal ali para receber esses barcos. E completando o projeto, nós teremos mirantes, teremos postos de saúde. Mudança bem-vinda para quem vem das comunidades do interior em busca de serviços na capital. É muito mais prático para nós, que já vem de lá e ainda tem que pegar onde vai para o centro. Tendo aqui, com certeza é muito melhor. 54 embarcações fazem a travessia na Marina do Davi. Para quem trabalha no local, a esperança é de que as melhorias aconteçam e cheguem rápido. Agora está surgindo esse novo projeto aí. Estamos esperando que dessa vez saia a revitalização da Marina do Davi. Porque até agora nada de melhorias aqui nessa área. Essa edição do Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se despede com imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista, sentido centro-bairro. Trânsito pesado, mas fluindo. Devagar, mas fluindo agora que são 18 horas e 44 minutos. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho